Sabe quando você tá naquela sua fase boa e tudo que você faz dá certo? Isso é a Capcom recentemente. Eles vão vir furtivamente agora e lançar uma bomba, um jogaço, mano. Eu estou encantado por Kunitsugami. Tô jogando a versão final do jogo há alguns dias, mas logo de cara deixa eu te falar que tem uma demo disponível. Então você pode ignorar tudo que eu tô falando e ir lá testar o jogo, porque eu não joguei a demo, mas eu joguei o início do jogo, e o início é o período da demo ali, e já é o suficiente pra você se encantar pelo game, tá? E hoje eu vou fazer o review somente até o ato 8, até o mapa 8, que é o que eles pediram pra gente fazer por conta de spoilers, tá bom? Então é um review do jogo, mas somente até uma determinada região, tá? O jogo sai pra Playstation 4 e Playstation 5, Xbox One e Series, e sai pra PC. Como eu falei, ele tem uma demo disponível gratuita, que eu recomendo que você teste, mas ele também sai para Game Pass. Então você é assinante do Game Pass, aí você não tem desculpa mesmo, dia 19 agora vai jogar Kunitsugami, que é um jogaço, tá? Eu tô encantado, mano. Primeiro de tudo, o jogo é lindo, tá? A movimentação dos personagens é muito legal, o visual é todo diferente, as cores, o universo, é tudo muito bem trabalhado, o jogo tá com os textos em português, os áudios em japonês e em inglês, eu joguei tudo em japonês, eles falam bem pouquinho, mas o texto tá sempre ali, e os menus também traduzidos, o que ajuda bastante a entender as mecânicas do jogo, que tem aí suas complexidades, e é bem interessante por conta disso, tá? Mas qual que é o conceito do jogo? Bom, a gente tem duas etapas de gameplay, a gameplay durante o dia e a gameplay durante a noite. Durante o dia, você tem que purificar o local e libertar aldeões que estão capturados. Então todas essas pequenas atividades que você faz ao longo do dia, nessa espécie de arena que é a que você vai jogar, você tá preparando o terreno e juntando um recurso especial, que é uma bola rosa que fica ali no canto. Esse recurso é meio que o recurso único do jogo, e a gestão dele faz parte do seu progresso no game. Então por que você usa isso? Depois que você liberou o aldeão, você tem que dar uma profissão pra esse aldeão, né? Um combate, um papel na batalha. Então, no começo você vai liberar, por exemplo, o cara com o machado, né? Então ele vai dar porrada nos monstros, o arqueiro, e você também vai liberar um mago que consegue congelar os seus inimigos. Eu não lembro as próximas, por isso que eu vou evitar... Eu lembro, mas não lembro se é depois do capítulo 8, então eu vou evitar falar. Mas, resumidamente, você vai escolher, então, se vai libertar esses aldeões. O primeiro mapa, se não me engano, são 3 ou 4 aldeões, e até o oitavo ali você já vai estar liberando 6 aldeões por mapa, tá? E aí você libera esse aldeão e você posiciona ele no campo de batalha. O mesmo recurso que você usou pra converter aquele aldeão num guerreiro, você também vai utilizar pra desenhar o caminho de uma sacerdotisa até um portão, o objetivo final dela naquele mapa. Então ele vai arrastando, assim, a espada pelo chão e vai gastando aquele recurso, e conforme você acaba o seu recurso, você não consegue avançar mais ela, né? E aí a sacerdotisa começa a andar. Depois que você tá com a estratégia montada, ela anda bem devagarzinho, ela anda dançandinha, assim, Lucky me tinha me falado antes que ela anda dançandinha, muito legal. O jogo é todo muito dançante, tá? Os personagens se movimentam com uma fluidez muito legal, e quando você estiver jogando você vai entender o que eu tô falando. Enfim, aí ela vai avançando até esse ponto, e aí passa-se o dia e entra a noite. A noite o portão, que é o objetivo final, abre e criaturas saem dele. E aí que entra uma mecânica meio que de tower defense, né? Você tem que proteger a sacerdotisa, e pra isso você vai utilizar aqueles aldeões que você converteu em soldados. Então eles vão estar posicionados, mas aí vem um ponto alto. Conforme esses bichos vêm atacando, você pode reposicionar os aldeões com frequência. Você aperta um botão, é o R1 ou RB, dependendo do controle que você estiver jogando, e você já consegue rapidinho ali posicionar eles, ou dar alguns comandos específicos, tipo, mano, vai pra ataque, que eles vão cair na porrada com tudo, ou voltem pra defender a sacerdotisa, né? E isso também, com apertar de um botão, né, você já dá o comando pra eles. Quando você entra nesse modo de dar o comando, o jogo congela, tá? Mas você dá o comando e o jogo volta ao normal. O que é muito legal do jogo? Ele tem também essa mecânica meio, é um combate meio que hack and slash, meio, tá? Porque ele não é tão hardcore, não. Ele é um combate onde você vai posicionar o seu soldado, é óbvio que você é mais forte do que o individual dos aldeões, tá? Então você vai ter que participar nessa luta de maneira muito interessante. Como que funcionam os combos do jogo? Você aperta o X e o Y. O X é o ataque básico e o Y é o ataque dançante, que eles chamam. E dependendo da quantidade de vezes que você pressionou o X, né, que você deu o ataque básico, eu tô falando X, mas seria o quadrado ali, né, no Playstation. É porque eu tô jogando no PC. Então, dependendo do número de ataques básicos que você dá, você muda o ataque dançante. Então se você dá um ataque básico, você vai dar, e aperta o botão de ataque dançante, você vai dar um ataque dançante. Ah, você dá um ataque dançante pra cima. Você gira a sua lâmina e acerta, às vezes, inimigos que estão no ar. Se você dá dois ataques básicos e aperta, ele dá um ataque mais consigo, um combo de três hits, mas bem próximo dele ali. É um combo pra você dar mais dano individual. E se você aperta três vezes o ataque básico e o ataque dançante, aí ele sai fazendo uma dança e atacando em área. Então a ideia é que você use os seus ataques pra limpar o máximo de monstros possíveis pra mitigar a quantidade de inimigos que os seus aldeões vão ter que matar. Ou pode ser que a sua estratégia seja o contrário. Você quer que seus aldeões estejam avançados e eles vão mitigando e você vai só matando os últimos monstros que vão se aproximando da sacerdotisa. A estratégia é totalmente de você. E aí que é muito legal. Eu adoro jogos que fazem com que eu me sinta inteligente, sabe? Então, tipo, ele coloca um desafio ali pra resolver e eu tenho a liberdade pra resolver esse desafio da maneira que eu quero. E essa é a sensação constante que o Kunitsugami passa. Porque você vê os inimigos vindo de todos os lados, mas se a sua estratégia for boa, algumas vezes o seu personagem não tem que fazer nada. Você fica de boa, né? Por outro lado, também tem uma necessidade de habilidade. Então também tem aquela satisfação de você jogar bem, porque o seu personagem não trava a mira nos inimigos, né? Ele fica solto pelo mapa. A câmera, inclusive, ela é um fator dificultador do jogo. Ela é mais distante do personagem. Você até consegue dar um zoom in, um zoom out, mas ela fica meio que torta, assim. Não é aquela câmera over the shoulder priorizando a sua precisão no combate. Não. Você tem uma câmera mais afastada e seus ataques não grudam nos inimigos. Então você meio que bate no ar. A ideia é que você realmente posicione bem o seu personagem na hora de usar cada um dos ataques e entenda a necessidade de cada um dos ataques que você tem que usar. Esse é o core do jogo. Depois que você termina uma região, você libera aquela região como uma aldeia. E aí essa aldeia, você pode consertar as partes dela e com isso você vai ganhando alguns outros recursos que não são tão influentes quanto aquela bola rosa na gameplay. Porém, eles são influentes nos upgrades, tá? Então, liberou a aldeia, você conserta as coisas na aldeia, você fala com a sacerdotisa que ela tem uma barraquinha dela lá e aí você vai poder upar o poder dos seus soldados, né? Dos seus aldeões, por classe. Então assim, meu arqueiro, por exemplo, é onde eu mais coloquei ponto desde o começo. Então o meu arqueiro é muito forte. Você pode colocar ponto em outros personagens e você pode mudar o seu personagem, né? A gente tem algumas maneiras de personalizar ele também. Ele tem umas espécies de talismãs, por exemplo, um que aumenta a vida dele, o outro que aumenta o dano que os seus aldeões dão nos inimigos. Então você consegue mexer nesses talismãs ali pra modificar um pouquinho passivamente o jogo. E você também muda o seu ataque especial. Sim, você tem um ataque especial e ele é o que define grande parte das lutas, principalmente as boss fights, tá? E eu já vou entrar nesse ponto que é muito importante. Então você tem uma parte de construção do personagem, mas ela é super simples, tá? É só praticamente esses dois pontos. E você tem o upgrade dos seus aldeões, que aí é a hora que realmente o jogo fica numa base muito legal. Então as boss fights. Vou começar a falar delas porque eu já explico a importância dos aldeões. As boss fights, elas são bem complicadas, tá? O inimigo normalmente é muito forte e quando ela é mais facinha, normalmente ela tem um desafio. Tipo assim, você venceu um monstro, beleza? Você vai avançar na história. Mas se você vencer esse monstro em menos de um minuto, você libera um amuleto extra ou você libera mais pontos pra upar os seus soldados. Então, mesmo as boss fights mais fáceis, depois quando você volta você consegue fazer um desafio que é bem difícil, tá? Então, por exemplo, um dos desafios lá do primeiro boss do jogo é derrotar ele em menos de um minuto. E não, tava impossível pra mim, cara. Só que eu mudei a minha estratégia. Então eu upei os meus arqueiros, que nem eu falei. E no lugar do meu especial ser um ataque que machuca o inimigo, o meu especial bufa os meus arqueiros. E quem matou o chefe foram os meus arqueiros bufados. Então esse é o tipo de pequena mudança que você consegue fazer no jogo e que muda completamente a situação do combate que você tá enfrentando. Olha, eu tô encantado, tá? De novo, eu vou tomar muito cuidado pra não passar do capítulo 8 e não dar spoiler pra vocês. E também pra não me alongar muito. Porque infelizmente, eu acho que esse jogo vai passar batido. Eu acho que ele até vai fazer um sucesso porque, mano, é inegável que o jogo é muito bom. E eu acredito que os reviews vão ser todos muito positivos. Artisticamente, o jogo é muito bom. A gameplay dele é muito funcional. O desafio é interessante. Ele também não é um jogo com muitas barreiras, sabe? Então quando você pegar pra jogar ali você vai se sentir desafiado. Ele é satisfatório. Então eu tenho muita certeza que os reviews vão ser bem positivos. Porém, ainda assim, eu acho que ele vai passar meio batido. Ele é um double A, né? Então eu tô vendo que já não tem, por exemplo, muito marketing em cima dele. Eu já tô vendo que ele tá passando meio que batidinho. Mas, cara, é um jogaço. Se você estiver vendo esse vídeo, sério, vai jogar com o Nitsugami. Eu acho que você vai gostar, tá bom? Então é o tipo de jogo que eu amo. Eu falei. Ele tem aquela parte do desafio. Eu me sinto inteligente jogando ele. Eu me sinto habilidoso jogando ele. É satisfatório jogar o jogo. Assim, eu tô encantado. E quando tem uma facilidade, eu tenho os desafios pra fazer, né? Então eu volto e vou executando os desafios. O jogo tem várias outras complexidades que eu nem vou falar por aqui. Por exemplo, você tem, durante uma determinada etapa já do jogo, você começa a liberar também um carpinteiro. Um cara que vai te ajudar construindo barreiras no mapa pra proteger a sacerdotisa. Tem mapas que você tem que iluminar ele acendendo umas tochas. Tem algumas regiões do mapa que estão escondidas. E aí você tem que liberar aquela região colocando dos seus soldados pra trabalhar e tirar uma pedra do caminho, alguma coisa, o que vai prejudicar a sua estratégia de combate. Então tem várias pequenas nuances. Até o capítulo 8 já tem essas pequenas nuances. Então dá pra falar sobre elas. Que vão mudar muito a sua gameplay e a sua experiência de jogo quando você for jogar com o Nitsugami. Cara, não poderia recomendar mais, tá? É o tipo de jogo que eu amo. Desde a primeira vez que ele apareceu já veio uma pontinha assim de curiosidade. Mas de novo, eu acho que ele sai muito daquele padrão que a gente sabe que funciona, né? Tipo, jogo de tiro em terceira pessoa, sabe? Tipo, ele vai muito longe disso. Então eu sei que vai acabar acertando um público muito específico. Mas, como eu falei, tem uma demo. Então, por mais que você ache que normalmente o seu estilo de jogo, baixa a demo, testa. Eu acho que já vai ser o suficiente pra você entender. Gostar ou não, mas decidir, você vai comprar. E se você tem Game Pass, é realmente um daqueles tesourinhos do Game Pass que faz a gente ficar orgulhoso de pagar a assinatura, sair da One. Porque, cara, é um baita jogo. É um baita jogo. Eu estou encantado. E eu vou parar por aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, deixar o like, comentar, tudo, eu posso trazer mais vídeos. Eu estou pensando em trazer pelo menos mais um vídeo no lançamento com os desafios. pelo menos o desafio dos bosses eu fazer, mano. Porque o boss em um minuto é muito legal, cara. E eu já tenho uma estratégia de jogo que é muito forte e me carregou durante grande parte da minha gameplay. Então, talvez eu traga mais vídeo. Mas, vocês sabem, é o algoritmo do YouTube. A gente não pode ficar forçando muito, né? Infelizmente. Mas eu amei. E eu recomendo tranquilamente o Kunitsugami para vocês. Fechou? Se você gostou do vídeo, seu like, seu comentário, muito obrigado. E hoje ainda voltamos com a nossa cobertura de One to One. É nóis. Tamo junto. Valeu e tchau.